Tá aqui meus amigos, deixa cair, deixa cair que ela merece uma filmagem no Detalhe. Peça do Pantanal Jacaré, olha o detalhe dessa peça, madeira esculpida à mão, picanha em 10 polegadas no Monte Rei, forja nosso inox com abridor na lâmina, uma peça bem larga. O detalhe dessa bainha, aqui é couro de jacaré verdadeiro, totalmente legalizado com nota fiscal e tudo mais, é ou não é uma peça de respeito? Tá aqui meus amigos, picanheira Pantanal do Jacaré, simplesmente uma obra de arte com essa bainha, um couro de jacaré verdadeiro, o jacaré esculpido na madeira, essa picanheira maravilhosa com garantia vitalícia e abridor na lâmina. Dispensa comentários ou não?